Olá pessoal, sou Douglas Araújo, Personal Trainer e vamos dar sequência às nossas séries de vídeos Dicas e Informações sobre Atividade Física A Rafa vai mostrar pra gente agora só um agachamento com peso corporal, sem sobrecarga movimento completo que ela consegue fazer o máximo de amplitude que ela vai fazer Vamos lá, Rafa Posicionou, olha lá os pés afastados, joelho afastado o tempo inteiro desceu o quadril, subiu Ativação maior do glúteo conforme for maior movimento Agachou, subiu, vai lá embaixo Quando a pessoa tem uma amplitude baixa de movimento a gente pode usar acessórios Agora a gente vai mostrar um pouquinho com o caixote O caixote que a gente vai usar como uma direção pro agachamento completo A Rafaela vai mostrar Aqui ela vai sentar Agora vamos pôr até uma sobrecarga aqui Vai dificultar o exercício O caixote é baixo O caixote vai te dar apoio pra fazer o movimento completo do agachamento Vai subir Isso, agora vai lá embaixo Aí, relaxou Criou confiança, sentou e subiu Pode só encostar no caixote e subir Não solta o peso todo no caixote Trava na perna Aí vai melhorando cada vez mais seu movimento Legal? Isso Vai sentar e subir Olha lá Não solta o peso do corpo no caixote A hora que criou a confiança Só usa ele como direção Como um ajuste pro seu movimento Muito bem Encerrando a aula de hoje Agradecendo primeiramente a Rafaela Que tá toda suada aqui Sentiu mesmo o bumbum ficar durinho ali Pegou mesmo nos exercícios que a gente passou hoje E dando só um toque a mais As próximas aulas a gente vai acrescentando outros exercícios também Que você pode tá fazendo nos seus treinos Beleza? Não percam Procure acessar Compartilhe com seus amigos E tamo aí dando dicas e informações sobre atividade física Personal Douglas Araújo Muito obrigado 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 Obrigado